Fala galera, tudo certo com vocês? Tem uma convidada mega especial hoje aqui Angelis Estou aqui em Nova York no AP do Dani A gente invadiu, o Dani nem aqui tá né? Dani, beijo Obrigado por nos emprestar a luz, o AP, enfim E esses dias a gente saiu pra balada Fomos pra baladinha aqui em Nova York E muita gente comentou que queria que a gente gravasse junto Então estamos aqui E aí o que eu propus pra Angelis? De a gente gravar um vídeo Respondendo, parecido com aquele que eu fiz com a K Pra quem ainda não assistiu, eu deixo o link aqui embaixo Respondendo alguns e-mails referentes Aquele vídeo lá do começo do ano Gay ou não gay, eis a questão Então acho que temos Propriedades aqui pra falar sobre o assunto Então se você quiser acompanhar esse vídeo É só continuar assistindo Bom, então Antes da gente começar a responder e-mail das pessoas Eu quero que Angelis se apresente Pra quem ainda não conhece Bom, pra quem não sabe Ela participou de uma edição da Fazenda Que foi... qual dela a sua... Fazenda de Verão E saiu como grande vencedora Porque houveram muitas polêmicas lá dentro da casa E não sei o que E uma delas foi você ter assumido A sua sexualidade, sua homossexualidade lá dentro Foi, foi um boom né Foi o primeiro relacionamento homossexual na televisão Pra quem não sabe Ai meu Deus Aqui é tudo aberto gente Aqui o povo já tá mente aberta Aqui no meu canal tá tranquilo Ai que bom Já gosto de todo mundo então E aí foi uma loucura Mas você pensava nisso lá dentro? Não, era a única coisa que eu pensava lá dentro Porque eu vim de uma família que... Evangélica Então... Era o meu único medo Porque me assumi homossexual Perante um país Não só pros meus pais Como pra um país inteiro Isso me deixou assim... Era a única coisa que eu pensava por três meses Muita gente tem dúvida de como se assumir Tá aí ó Aprendam Você pode entrar no piano de chão Eu sou gay E aí você tava falando que você entrou na casa hétero Tipo na... Entrei como hétero super hétero Mas lá nas entrevistas e tal eles sabiam? Não Não? É hétero Gente, chove pra todo mundo Não, eu falei algumas coisas assim Que eu já tinha ficado com mulheres Mas entrei como hétero Aham É Gente, tá vendo? É muito louco né E as coisas acontecem Ah, agora é a mais tapa do Brasil do mundo E quando você menos esperou Chegou lá dentro Tinha uma garota que você gostou Hétero Ela era realmente hétero Nunca tinha ficado com mulher Que loucura gente Vocês nunca mais falaram? Não Pula essa parte Agora uma coisa fora do contexto do vídeo Qual a sensação de estar ali nos segundos sinais Esperando tipo Vai falar meu nome ou não vai falar meu nome? Eu só pensava Que a hora que eu vou ter que encarar meus pais Juro pra você Eu não pensava em outra coisa É porque Igual a pessoa Porra Falei pro meu pai ali Pra todo mundo Minha família inteira Então a hora que falou Antes eu só pensei É agora que eu vou ter que ter a conversa com eles Ferrou Posso correr? Ai meu Deus Que massa Gente, tô incrível Incrível Tá vendo? Pô, é o que eu sempre falo Tem a opção de dar muito certo Independente de como foi Ou a opção de dar errado também Independente de como você contar É E se der errado também vai ser Eu penso Por um período Porque Pai e mãe que ama filho Eu amo filho Exatamente Independente do que ele faça ou não Entendeu? Lógico que Eles tiveram três meses pra me aceitar Meu irmão falou Me conta que não foi fácil Porque tiveram que fazer psicólogo e tal Então Quando eu saio tava tudo bem E o mais louco, né? Porque na vida normal Você se assume homossexual Mas seu pai e sua mãe Eles não vão estar vendo aquilo, né? É Tipo Eles foram meio que Obrigados a ver E assim Eu fui aos poucos também Não sou sapatão Não sou sapatão Eu sou bi Depois aí Depois de bi Ai gente, agora eu sou Agora eu sou sapatão Ponto E a PS, gente A gente tem licença poética De um chamar de viado Sapatão Porque, né? A gente Gente, eu adoro Eu não gosto de usar Lésbica Eu acho sapatão Fica mais, sabe? Descontraída Eu adoro falar E em inglês Eu falo big shoes Maravilhosa Bom, então vamos lá Vamos responder os e-mails Eu sempre troco O nome das pessoas Porque, né? A gente não quer expor ninguém aqui Mas O André Me mandou um e-mail Dizendo que viu O meu outro vídeo com a K E dizendo assim Eu namorei duas vezes já As duas vezes com homens Com o término do primeiro namoro Comecei a achar mulheres Opa, então peraí Então pera Que não é o André Temos que achar o nome de mulher aqui Fala o nome de mulher Ana Ana E a Ana namorou então Duas vezes homens E com o término do primeiro namoro Começou a achar mulheres atraentes Mas resolvi não dar importância a isso E continuei ficando com homens normalmente Após o término com o meu segundo namorado E a entrada em uma nova faculdade E a saída de casa Comecei a pensar nisso de novo Será que eu sou bi? Pra mim é muito estranho Porque eu não consigo me ver Ficando como uma menina Minha mãe já me perguntou Se eu vou ser como as minhas amigas lésbicas e bi Porque na minha faculdade Tem bastante gay, lésbica e bi E esses dias Estava comentando com ela Mas minha mãe disse Que ser gay e lésbica é tudo bem Desde que não seja na frente dela Geralmente tem isso, né? Mas ser bissexual É pura safadeza Pode responder o e-mail em vídeo sim E tal Gente, eu não acho que ser bissexual é safadeza Você acha? Não, não acho Depende Tem gente que leva pra safadeza É que tem gente que considera o sexo em forma geral Tabu e safadeza ainda É E não Não, tem gente que leva realmente pra safadeza Entendeu? Mas safadeza também não é bacana? Não é? Não tem o seu lado bom? Você não acha? Não, me calma Polêmico Não, mas gente Eu acho Eu acho que Se você tá com vontade Tá com desejo Tá com tesão Essa é a palavra De fazer a coisa Não necessariamente é safadeza Tudo tem um ponto de vista Assim, né? É, tá bom Acho que é mais da pessoa, né? Pra umas pessoas são Pra outras não Mas eu acho que Tem uns bisse que são safados Que não tem uns gays Que não tem uns héteros Isso não depende da sua escolha sexual Ser safado ou não Depende da sua atitude ou não É, eu não vejo como safadeza Eu acho que é super possível Você se sentir atraído pelos dois sexos Tá Ok Até gostaria, né? É, mas tem... Opa Gente, temos aí ser gay Eu sempre cito ele como referência Porque pra mim ele é uma referência de vida Entendeu? A pessoa que consegue se sentir atraída por uma árvore Porque você sabe que ele, tipo Falou que transou com uma árvore, né? É uma pessoa maravilhosa, entendeu? Super evoluído Tem gente que gosta de branco e amarelo Tem gente que gosta de... Entendeu? De duas cores Tem gente que gosta de... Gosto Você não pode limitar seu gosto só uma coisa Sem tabus, né? Ah É... Tenho 21 anos Esse já é um menino Tenho 21 anos Sou gay Mas não contei ainda para os meus pais Estou com medo deles acharem que Sou uma vergonha pra família É... Ainda moro com os meus pais Tenho medo da reação deles no dia que eu contar que sou gay Tenho medo deles me expulsarem de casa Por isso estou guardando dinheiro Quando estiver com uma quantia boa Para alugar uma casa ou um quarto Vou contar pra eles Por muito tempo eu fico aí me perguntando se eu era normal E não me aceitava do meu jeito Tenho quase certeza que os meus pais desconfiam que eu sou gay Pois eu nunca namorei com uma menina E estou sentindo a necessidade de me assumir Para ver se dou mais um passo na minha vida A parte do juntar dinheiro... Não fala quantos anos tem, né? 21, não é? 21 Ah... Olha, gente Eu não sei se é certo que eu vou falar isso Mas aqui nos Estados Unidos Geralmente as pessoas Quando elas saem de casa muito cedo Tipo com 19 anos Já saem pra trabalhar Já vai ter sua vida E uma coisa que meu pai sempre dizia pra mim Era... A partir do momento que eu quisesse ser dona da minha vida Pra eu ter a minha casa E isso foi uma das coisas que me fez criar coragem E morar sozinha, entendeu? Porque realmente eu acho que Se você depende do seu pai e da sua mãe pra tudo Já tem... Você tem que se sujeitar a certas coisas, entendeu? A partir do momento que eu saí E fui viver a minha vida Parei de depender dele financeiramente Parei a minha vida Então eles não tiveram nem nada mais do que falar É, não tem como, né? A pessoa se meter... Continua te amando Mas... Agora se você depende do seu pai pra tudo Pra comprar até uma bala Aí realmente você é o tipo de pessoa Que você tem que aceitar as leis deles, enfim Mas isso não quer dizer que necessariamente Eles vão, tipo, surtar e te botar pra fora de casa Não quer dizer isso Nesse caso, tipo, se o pai é uma pessoa que fala Que vai se expulsar de casa, enfim Geralmente os que muito falam São aqui na hora, né? Agora quem acha, tipo Tudo lindo, tem vários amigos gays Os pais têm... Aí chega na hora que a pedra bate lá no telhado Daí dá ruim E aí ele falou aqui sobre uma coisa que eu acho muito interessante Porque eu, pelo menos, tive esse problema de autoaceitação Você passou por isso? Foi rápida essa fase É Mas, por exemplo, você já tinha ido pra balada gay antes? Já, né? Já em São Paulo, já tinha ido Mas, assim... Porque eu, a primeira vez que eu andei na balada gay Eu acho que o jeito que aconteceu comigo foi muito rápido Tudo Lógico que antes eu escondia somente, assim, da minha família Devido a muitas coisas Mas, depois que, tipo, eu me assumi pra um Brasil inteiro Eu falei, cara, não tive... Eu me senti, na verdade, livre É, sim Eu nunca me sinto... Sabe, eu me sinto muito livre Hoje eu sou capaz assim... Cara, eu posso fazer o que eu quiser Eu posso ficar com quem eu quiser É uma liberdade que não tem preço Assim, dinheiro nenhum no mundo paga, sabe? Amor nenhum paga Essa liberdade que eu sinto E é muito louco Porque eu sempre soube que eu era gay Eu sempre tive esse... Eu não tive... Não é nenhum problema de autoaceitação Eu tenho aquela fase de você falar Pô, é normal, não é? Mas, depois você vê que é Que você é assim, pronto, acabou É, eu não tinha essa certeza Aham Eu, tipo... Nunca gostei de meninos, assim Na época que todas as minhas amigas queriam Só pensava em menino Ficar com menino Oh, que saco Sabe? Então, assim, eu falei Eu acho... Tem alguma coisa estranha comigo Eu achava Eu achava que eu era, tipo, assexuada Maravilhoso Mas é uma coisa que eu acho engraçada É que eu já tinha ficado com menino Já tinha feito coisinhas e tudo mais E a primeira vez que eu fui numa balada gay Eu tomei um susto Tomou? Nossa, tipo, eu fiquei chocada Eu olhei pro lado e falei Gente, é tudo muito normal Tipo, os homens se beijando As mulheres se beijando Eu fiquei muito chocado E aqui na maior questão Durou cinco minutos o choque Depois já tava tudo ok Nunca mais Imagina se viesse pra Nova York primeiro Aqui É Que país é isso? É uma loucura Sim, em Nova York Todo mundo Eu falei num vlog Que aqui você pode ser quem você é Em todos os sentidos Em todos os sentidos Você pode sair nu De roupão na rua Nu eu acho que talvez você chame um pouco de atenção Mas De roupão na rua Que ninguém vai... Ninguém vai... Ninguém tá nem aí pra você Esses dias tinha uns boys lá tomando sol lá no gramado Tudo com os fios dentais Maravilhos Vai fazer um negócio desse no Brasil Que país é esse? Não, hoje a gente viu Né, cameraman? Yes A gente viu um rapaz Com um mini shotinho Ele tava tipo com uma faixa no cabelo Na cabeça assim Com duas orelhinhas Tipo maravilhoso É Falei, gente Se esse rapaz sai em São Paulo assim Ele não dura Dez minutos E aqui meu primo Ele é gay também Ele usa umas cuecas assim Rosa, vibrante Sabe? Uns negócios assim Que você usa E ele sai na rua Gente, se isso acontecer no Brasil As pessoas são espancadas Ah, isso não dura dez minutos É tipo pilha Que madura céu Você é... Morre rapidinho Vamos procurar mais um e-mail aqui Bom, então agora vamos pro e-mail da Maria No começo ela se apresentou Falou que viu o Tia Vista Meu Vídeo E ela começa Inicialmente vamos às apresentações Meu nome é Maria Tenho trinta e dois anos Dois filhos Sou casado há sete anos E sou hétero É Eu sou heterossexual Meu pai é gay E por conta dessa satisfação Que a sociedade necessita tanto Fomos infelizes por muitos anos Ele se casou com a minha mãe E teve três filhos Para cumprir um papel Para se enquadrar na normalidade Entre aspas Somos de uma cidade pequena E passei a vida tentando entender O comportamento das pessoas Porque éramos tratados de maneira diferente Como se fôssemos doentes Alguns evitavam fazer amizade Outros faziam piadas sobre meu pai Cara, isso doía Ele sempre negou Mas há um tempo descobri Que ele sempre teve namorados Trair a minha mãe Na verdade nem era traição Pois desde o nascimento da minha irmã mais nova Trinta anos Eles nem dormiam no mesmo quarto Lembro exatamente o dia Em que tivemos uma conversa esclarecedora Pude dizer para ele O quanto o amava E que na realidade Quem ele namorava Não me importava Desde que ele Desde que fizesse o feliz Só não consegui dizer O quanto estava triste Por ele não ter tido coragem De ser quem era E ter sido infeliz E ter feito tanto mal Para a minha mãe Ano passado Meu irmão mais velho Se assumiu bissexual Levou o namorado para casa E moraram juntos Por um tempo Meu irmão mora com a minha mãe Durante o tempo Que eles moravam juntos Meu marido me proibiu De levar nossos cílios Na casa dela É bem complexo assim Sabe Se nem o meu marido Aceita bem essa condição Diferente da minha família Eu não espero Que a sociedade aceite Não vou dizer aqui nada Que você já não saiba Mas assumir a homossexualidade Fecha várias portas Te deixa de certa forma Marginalizado É um rótulo muito limitante Está longe da sociedade aceitar Mas creio que melhorou muito Achei muito corajoso você se expor E suas colocações foram perfeitas Blá, blá, blá Se você leu até aqui Me desculpe pelo texto enorme Você é lindo Beijos Maria Cara Que história Primeiro Como você reagiria Se seu pai chegasse para você E falasse Eu sou gay Hoje Hoje assim Eu acho que depois Que eu falei isso Eu acho que Eu também fui liberta De muito preconceito Na minha vida Em relação a tudo Porque eu vi O quanto eu pude ser feliz Depois que eu me libertei Então Hoje eu não consigo pensar Em outra coisa Como É gay Nossa É feliz Então Porque eu sei o peso Que isso tem De você Sabe Tentar ser uma pessoa Que você não é Ou de você tentar Ir pelo que a sociedade fala Então A partir do momento Que eu me libertei disso E isso não existe Então eu não teria outra resposta Não sei Nossa Que bom Que você conseguiu falar Que bom Que você conseguiu se libertar E vai ser feliz Entendeu Eu acho que assim Bom Meu pai já faleceu Mas eu tenho A Honey Que todo mundo conhece Gente Eu acho que tipo Eu levarei um choque Que a princípio Tipo Eu sou gay Oi Porque é diferente Porque eles viram a gente crescendo Eles sabem que a gente já tem Aquela Por mais que não queira É Mas já tem meio que Ai não sei explicar Mas você Eu acho que eu levaria um susto De início Mas ok Eu acho que felicidade em primeiro lugar Então É um susto a gente tem Como eles tiveram Quando eles tiveram saber de mim Susto a gente tem Nossa Mas só agora Peraí Tá fazendo isso por quê Vamos entender O que que tá acontecendo Agora A situação do seu marido Desculpa a sinceridade Mas Ele é um babaca Porque A pessoa que tipo Não aceita a sua família Eu acho isso um absurdo Porque quando você casa Independente de você Tá casando pra vida inteira Ou se vai durar um ano A gente nunca sabe A sua família gente É sua pro resto da sua vida Sabe Então esse negócio Tipo Casou Esquece a família Eu já Tô fora E o marido Que chega na sua cara E fala um negócio desse Gente Tá boa Pra mim Eu não daria conta não É Eu Pra mim é um babaca Tipo Ele não respeitar a história Da sua família E como que tem coragem De falar isso pra pessoa Tipo Eu não consigo conceber Um negócio desse Tipo Se eu amo uma pessoa Eu vou aceitar ela E as pessoas que ela ama Sei lá Independente É Mas enfim né E polêmica E outro tópico aqui Do e-mail Foi a questão De fechar portas O que você acha Gente Eu não sei É que assim Eu Quando eu me assumi Vivia numa cidade Grande como São Paulo Depois Rio de Janeiro Então eu não vou Falar quem mora Entendeu Lá no interior Do país Porque realmente Eu acho que a gente Tem oportunidades diferentes Também né Ainda tem Aquele negócio Quem vive Lá no interior Não sei aonde Não sei aonde Então realmente Aí alguém Tá assistindo Fala Ah mas é que Não sabe como que é aqui Mas Falando Pela cabeça Das grandes cidades Eu acho que não Fecha a porta nenhuma Ah é isso Mudem para São Paulo É a louca Não Mudem para Nova York Gente Mudem para Nova York Mudem para Nova York Porque São Paulo Também não está Tão maravilha assim Mas eu acho Que a gente tem A gente tem oportunidades Diferentes também Das pessoas Tudo depende do modo Como você Normais Para mim Acho que abriu portas Entendeu Sim Para mim também Foi maravilhoso Mas é uma questão Que eu tinha medo Tipo de fazer um vídeo No Youtube E perder um monte De publicidade Com algumas marcas Porque existe gente Existe Eu tinha medo também De ficar com alguém E perder um milhão Mas Cara Quando você faz O que o seu coração Manda Quando você está Você é livre Para fazer Independente Do que os outros Vão pensar Não tem como Dar errado Não tem como Porque Tudo Eu acredito Que está na nossa cabeça Entendeu E eu acho Que as vezes Se a porta está fechada Tenta a próxima Que pode ser Uma oportunidade Muito melhor E uma experiência Melhor Que nem sempre Tipo O fato de uma porta Se fechar É o fim de tudo Sabe É que tem algumas Empresas Por exemplo Tem gay Que é gay E aqui Não tem lugar Não tem isso Aqui você pode ser gay Você vai chegar Num lugar Alguém que é McDonald's E as vezes Fala assim Oi querida Sabe Aqui não tem isso As vezes no Brasil Você quer trabalhar Numa empresa Entendeu Então Nesse ponto Pode ser que Feche porta Mas aí a gente Está falando de algo Muito extremo Ou de algo Muito específico Entendeu É que nem aquela questão Tem certos trabalhos Que você tem que se Vestir mesmo Travesti Ou transexual Tem necessariamente Que ser garota de programa Porque não tem oportunidade Não gente Vai prestar um concurso Vai estudar Tem N oportunidades É que as vezes As pessoas acabam Tipo Por não ter Oportunidade Ter que correr E arranjar Essas formas Mais fáceis De ganhar dinheiro É que muita gente Também usa isso Como Ai Eu sou gay Acabou minha vida Não vou pagar emprego Agora acabou Não gente Calma aí Você é gay Na sua vida pessoal Ali também Não é como um hétero Não fica o tempo todo Falando que ele é hétero Entendeu Você não precisa sair Também gritando Em uma entrevista de trabalho Mas eu sou gay Entendeu Calma Ninguém fala isso Eu sou hétero É o que eu falo Você não se apresenta Para uma pessoa Ou eu sou fula Prazer Eu sou o Lu Tenho 26 anos Eu sou hétero sexual Eu sou gay Não Sabe Não tem isso Então Num trabalho Você tem que se comportar De uma forma Como que Em qualquer trabalho A gente não fica Sabe Entendeu Loucamente Você não vai chegar Tipo no trabalho Falando Nossa Ontem saiu pra mim Não sei aonde Não sei o que Então E aí Bessa A não ser que você já tenha intimidade Aí são outros clientes Mas Gente Pra mim Não fecha portas A não ser que você queira Sabe Fazer da sua vida Um Sei lá Um circo Eu acho que o ambiente de trabalho É ambiente de trabalho E vida pessoal É vida pessoal Quem solta a franga na boate Vai lá Curte No trabalho Segue da forma Que a sociedade impõe ali dentro Porque né A gente precisa trabalhar também A gente não pode Enlouquecer E falar Ah não precisa da sociedade Não só de festa Viver na rua Exatamente Gente Bom vamos encerrar aqui Então agora a gente vai partir Pra um vídeo também polêmico Lá no canal da Angelice Pra quem não sabe A Angelice tá estreando Praticamente o canal aqui Estreando E conta um pouco Vai falar um pouco sobre Nova York Um pouco sobre Nova York Mais assuntos como esse Que aliás Ai me deu a ideia Amei gente Então assim É um assunto que eu acho que Eu tenho que falar mais Por causa de tantas experiências Que eu já vivi na minha vida E eu vi como uma forma Depois que eles e os meninos me falaram De poder ajudar as pessoas Através disso Dando dicas Enfim Eu acho que todo mundo tem Uma coisa Umas perguntas Tem algo preso lá Que precisa Que se você escutar Pode mudar a sua vida E uma coisa que eu sempre escutei Quando eu tava na fazenda Era de como eu mudei a vida das pessoas Através das minhas atitudes Então eu vou no meu canal Falar muito sobre isso também Sobre Nova York Minhas experiências E pode falar aqui? Pode, lógico Escolhemos o nome agora Propósitos Tava rolando um problema aí Com o link Mas deu certo Aí ficou Angelis Borges TV www.youtube.com Barra Angelis Borges TV E tem no blog também Que é Angelis Borges.com Que lá eu também falo Eu deixo os links todos aqui embaixo Tem Instagram Tem Snapchat Qual é o seu Snap? Ai, olha lá Ih, não sabe o Snap Eu não sei Mas é que a gente ia colocar O meu canal com o Snap É Angelis Borges Com dois S Esses no final Do Borges Ah, entendi Ainda bem que não Eu não Enfim Sigam lá Aqui embaixo No canal dela Vão lá se inscrever A gente vai gravar um vídeo Também pro canal dela Respondendo mais algumas Perguntas que você colocou No Twitter, né? Isso Ah, então Arrasou Então é isso Corram lá O link tá aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um prazer te receber aqui Adorei te conhecer Eu adorei, gente A gente fez uma balada Tipo, o Dani apresentou a gente Foi muito rápido Mas, tipo, gostei de cara, sabe? Eu falei A gente tem que gravar Estamos aqui Eu espero voltar pra Nova York em breve E a gente vai ser muito ainda Eu já quero que ele muda pra cá Ai, gente, adorar Mas, né? Minha mãe tá lá Coitada Não posso largar a rainha Mas eu volto Eu volto Acho que até novembro no máximo eu volto E é isso, então, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Beijo, gente